A minha família toda é, é, são kardecistas, não kardecista, mas trabalham com essa linha da espiritualidade, espiritual, sobre os estudos, então nunca foi um tabu, mas com o passar do tempo eu achava que eu era louco, esquizofrênico, então tudo que eu ouvia eu falava, tô ficando louco, mãe, ouviu isso? Minha mãe ficava, tá ficando louco, tá ficando louco, tá ficando louco, tá ficando louco, então nisso eu fui achando que eu fiquei louco, então quando eu completei 18 anos eu não entendia como a sociedade funcionava, bater ponto, trabalhar, essas paradas de, e eu falei, desisto da minha vida, eu desisti com 18 anos, porque essa matrix, essa parada, quem tem uma sensibilidade muito, muito, muito sensível, muito forte, é, eu não entendia como funcionava bater ponto, Eu tenho que bater ponta, tenho que trabalhar, chegava na escola eu não entendia nada, via as letras ao contrário, os números ao contrário, não entendia nada, as pessoas falavam comigo eu não entendia, fazia o mínimo pra passar, porque não fazia sentido pra mim, nunca fez sentido nada, então nunca me esforcei a nada, então quando eu fiz 18 anos eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a trabalhar no escritório de telemarketing, e nesse escritório eu comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico, eu comecei a passar mal todo dia, Todo dia, todo dia pra psiquiatra, toma remédio controlado, aí eu comecei a, durante, dos 18 até os 23, 24, final dos 23, indo pros 24, no final do ano passado, eu tomava remédio controlado, tarja preta, antidepressivo, e foi uma parada muito pesada, porque eu achava que eu era esquizofrênico, porque eu não, porque eu só ouvia coisas ruins, eu era, tudo era, a gente entra naquela egrégora de suicídio, Então, como a minha casa é do outro lado da rua, é a linha do trem, da estação de Pirituba, passa muita energia, muito carrego, é muito suicida, teve, a semana que teve suicídio, eu vi o suicida, minha irmã viu suicidas, então essa parada é uma parada muito pesada, e a minha casa é uma casa pesada, porque eu fiquei sabendo esses tempos atrás, Teve um assassinato, o cara era um traficante de drogas, e foi morto, e a primeira crise de ansiedade que eu tive foi dentro do meu quarto, parece que alguém tava me esforcando, me sufocando, e eu comecei a ter crise de ansiedade, e eu não sabia o que que era, Então, foi durante muitos anos, achando que eu era esquizofrênico, e no dia eu sou psiquiatra, pai, sou psiquiatra, e teve um momento que eu peguei e falei assim, no final de 2020, né, não tô aguentando mais, Aí eu falei pra minha mãe, mãe, ou a senhora me leva no psiquiatra, no pneu lá, e me deixa lá, me interna, porque eu sou inválido, porque eu não consigo, eu fiquei afastado um ano pela caixa, É, de tendo crise de ansiedade, eu chegava no emprego, passava mal, ficava horrível, e aí eu fiquei afastado, não conseguia achar emprego, não conseguia trabalhar, Porque eu achava que eu era esquizofrênico, eu achava que eu era inválido, porque eu tinha que ficar no... Não era nem na ala psiquiatra, era no asilo, porque eu não conseguia, eu tinha tique, eu ficava assim, esses tiques que eu tenho agora, são por conta da minha clarividência, hoje eu entendo da minha mediunidade, Porque eu começo a canalizar as informações e começo a chegar, então, eu tenho esses tiques de piscar, mas antigamente era tiques de... Eu não conseguia dormir, eu tinha insônia, eu tinha, sabe, essas paradas pesadas mesmo, de suicídio, de, meu, eu tentei me matar já, algumas vezes, por conta desses espíritos, Então, eu tomava muito, era uma parada muito de remédio químico, remédio, 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 então era muito antidepressivo, era muito tajapreta, rivotril, tomava rivotril de gotas, Então, eu entendi que aquilo não tava certo, e eu falei assim, ah, não quero mais viver, e eu falei pra minha mãe, mãe, a gente me leva no hospital psiquiátrico, Me leva lá no pneu, lá perto da minha quebrada tem um pneu, aí a gente jogou no pneu, aí eu cheguei no pneu e a mulher falou assim, então menino, o que você tem é espiritual, vai tomar um passe, Aí eu peguei e falei, ah, tá bom, aí a gente procurou uma casa espiritual, de umbanda, enfim, e aí no dia seguinte que a gente tava subindo a rua, a gente que eu digo, eu e minha mãe, sempre minha mãe tá do meu lado, sempre, a gente subiu na rua de casa, abriu um terreiro de umbanda, na rua de casa, E a gente foi lá ver, né, eu fui lá ver, eu fui no hospital psiquiatra, no pneu, e a mulher, quando eu cheguei lá, a mulher falou que eu tinha que tomar um passe, A primeira vez que a mulher me viu, e falou que eu tinha que tomar um passe, eu falei, deve ter alguma coisa, eu vou tomar um passe, E abriu um terreiro de umbanda, isso era o final de 2020, novembro de 2020, quando tava rolando a pandemia, tava tudo fechado, tava aquela parada toda, E tinha aberto, literalmente, tinha aberto um terreiro de umbanda na rua da minha casa.